E aí galera, beleza? Tranquilo? Estamos aqui hoje para fazer o tour do nosso camper do Aron É um modelo Limited Hardtop E nosso caminheta é uma Ford Ranger XLT 2021 Onde a gente fez algumas modificações para receber o camper Por exemplo, a gente colocou duas bolsas de ar na suspensão traseira Para poder suspender um pouco e não dar tanto balanço Então agora vou começar a mostrar aqui por fora Fazer um tour aqui bem geral A gente tem as cadeirinhas que a gente coloca atrás do banco da caminhonete Essa mesa também é toda desmontável, fica num saquinho e também vai lá dentro E a churrasqueirinha é um fogareiro churrasqueira Onde a gente coloca lá dentro, embaixo da caminha de solteiro Aqui a gente tem uma geladeirinha da Elber Um oferecimento aqui da Spirit Overland Ou door Onde a gente fica como backup E a gente coloca algumas coisas quando a nossa geladeira está muito cheia E às vezes colocar uma água, alguma coisa aqui para viajar Então é assim que funciona A gente liga no carregador de bateria do carro, no isqueiro Ela também é 110 e 220 e 12 e 24 volts Serve dos dois tipos Então é isso aí Aqui o todo é bem facinho de De Fechar ele É só desosquear aqui E ele fecha bem tranquilo Tem dois todo Aqui a gente tem também aqui fora o mosquiteiro Onde dá para fechar assim E aqui também, deixa eu mostrar A gente tem uma janelinha na porta Onde a gente fez um velcro aqui Para escurecer Porque senão ela não fecha Daí clareia muito assim no nascer do dia Quando a gente está dormindo Então ele colocou isso aqui E a porta fecha aqui Aqui a gente tem algumas tralhas Vai bujão de gás de 8 quilos Uma mangueira maior para esgoto Mangueira de água Mais um fogareirinho Aqui é um balde retrátil E aqui também tem uma lona Que a gente usa para Às vezes colocar no chão do camping Alguma coisa assim Ou para tapar uma lateral do todo Aqui a saída do gás do aquecedor Aqui também vai o aquecedor Aquecedor de água E aqui a gente coloca também As extensões quando não está em uso Agora a gente está em uso A extensão Onde aqui fica conectada a extensão Para carregar a bateria e tal E aqui é o esgoto Com engate rápido Aqui O engate rápido Estava colocando errado O engate rápido do esgoto No camping que a gente está hoje Não tem descarte Então a gente acaba descartando Mesmo no chão Aqui Que é só a água da pia E do chuveiro Aqui a entrada de água Que é onde enche o tanque de água E nós temos também Duas placas solar Uma de 150 watts E outra de 285 Aqui tem uma placa E lá em cima tem outra Então vamos lá dentro agora Mostrar para vocês Vem comigo Aqui tem bem simples O sistema da escada Ela vem aqui Vem assim E põe um pino aqui Deixa eu ver Olha Está fechado Está pronto para viajar Agora Ele fica assim E está pronto para subir Daí aqui Abre para entrar no campo Então é isso aí Agora a gente vai entrar lá dentro Isso aí Então a gente está aqui Dentro do camper Vou falar um pouquinho Sobre o camper O nosso camper Ele vem originalmente Com uma placa de 150 watts E uma bateria De 110 100 amperes Automotiva A gente colocou Duas baterias estacionárias De 115 amperes Então de 110 Foi para 230 amperes Total Colocamos mais Uma placa solar De 285 Então tem Duas placas agora E dois controladores Que eu vou mostrar Logo em seguida A gente também colocou Algumas coisas a mais Que adicionaram Peso no camper Então hoje Originalmente Ele vem com 750 quilos Hoje ele está com 850 A gente pesou em balança Então ele ainda está Dentro Bem dentro do limite Da caminhonete também O que fica bom De dirigir Ele dá uma Uma chacoalhadinha Assim Por causa do peso Do centro de gravidade Então a gente coloca As bolsas de ar Para ele dar Uma equalizada Então ele fica Um pouquinho mais firme E isso também Sobe a caminhonete E não fica tão sentado Então agora Eu vou mostrar Um pouquinho aqui dentro Aqui é a cama de casal Uma cama grande De 1,60 por 2 Eu acho Se não me engano Por 1 e... Não me lembro agora Vou pôr depois aqui A especificação Aqui a gente tem uma TV Smart Onde ela puxa aqui Para assistir na cozinha Também Dá para fazer assim Assistindo na cozinha Ou assistindo na sala Tem o climatizador 12 volts A iluminação É toda 12 volts E tem as janelas Blackout com mosquiteira Tem Três janelas Blackout com mosquiteira Certo? Então ele fica assim Beleza? Pode ir para trás Aqui agora Eu vou mostrar O modo noturno Da cama Aqui é uma Ginete Onde ela tem A mesa E ela vira Uma cama de solteiro também Vou mostrar aqui Como que fica A cama de solteiro Então você tira Essa base aqui Coloca aqui Escapou E daí agora É só Colocar os encostos Aqui Fica a cama de solteiro Bem de boa Bem facinho Tá Então é isso aí Olha aí Muitas pessoas perguntam A questão de armário Do camper Ele é bem grande Apesar de parecer pequeno Mas aqui tem as roupas Que vai por exemplo Roupa do Valentim Aqui as roupas da Gabi E aqui as minhas Então é bem tranquilão Nesse sentido E daí aqui tem o controlador O controlador do solar A gente colocou O Epever Que é um controlador melhor E o outro controlador Da placa menor Ele está lá dentro No cantinho Lá no cantinho Tá Então é isso aí A gente adicionou Aqui um forno a gás Também Que a gente acha Extremamente necessário Em vez de microondas O forno elétrico O forno a gás É muito melhor Porque você tem gás Na disposição Energia mais difícil Tá Aqui fica Os talheres E a gente colocou Uma capinha aqui Fez de madeira Para melhorar Na hora de secar a louça E tal Coloca aqui em cima E aqui fica um Um fogãozinho Duas bocas cooktop A torneira está aqui Escondida atrás da toalha A gente colocou um papel De parede também Tem uma janela ampla aqui E a gente quer Por outra janela Ah a gente colocou Essa luzinha de LED também Que é ligado lá No controlador E a gente quer Por uma outra janela Dessa Deste lado aqui Para ficar mais arejado Assim Aqui tem mais armário É E daí aqui tem mais armário Onde vai Prato Frigideira Panela E daí aqui a gente guarda Os alimentos também É bem amplo E além Aqui dentro Deixa eu tentar mostrar Aqui Aqui dentro tem mais É Lugares Tá Aqui vai mais Algumas coisas Aqui a gente guarda Aquela churrasqueirinha Lá de fora Daí tem mais Ferramentas E tal Mais umas coisaradas Tá Ah O tanque de água Fica aqui nesse canto Que eu não vou conseguir subir E ele tem A marca Da Do reservatório Fica aqui É um tanque De em torno De 110 litros Aí Tá certo Agora eu vou mostrar Aqui também Desse lado Aqui desse lado Tem outra Lugar pra guardar Coisa Aqui tem a bomba D'água E daí a gente Guarda um sofá Inflável Aqui E também tem mais Refrigerante E tal Que dá pra Pôr coisas Aí Deixa eu depor Tá E aí aqui embaixo Aqui embaixo A gente tem toda A parte elétrica Aqui tem O multímetro Que eu coloquei Uma chavinha Para desligar Porque a noite Ele fica muito claro A tomada Daí aqui tem Os disjuntores As baterias Vai uma bateria Aqui e uma Aqui atrás E aqui vai Alimentos Tudo que é tipo De alimento A gente coloca Aqui Aqui tem o inversor E o carregador De bateria Então é isso Então olha Aqui a gente Tem uma geladeira A gente transformou Ela em 12 volts Então tudo 12 volts Tá geladinha E aqui a gente Guarda calçado Calçado Tem cerveja também Tem todos os calçados Aqui E etc É Aqui liga As luzes externas Deixa eu mostrar aqui Aqui Tem duas luzes externas Uma desse lado E outra do lado De lá Os dois todos Aqui também liga Os 12 volts Beleza Aqui tem a travinha Do banheiro Eu vou mostrar O banheiro Para vocês Bom O banheiro é pequenininho Tá Mas ele é bem É bem Tranquilo Tem aqui um armarinho Onde a gente Esse armarinho A gente mandou fazer também Para guardar Mais coisas A nossa clarabóia É uma clarabóia Que ela é Com controle remoto Então ela tem o controle aqui Tá Onde a gente abre Ó E não tá funcionando Ó Ela é automática Ela tem sensor de chuva E sensor de calor também Então quando começa a chover Ela fecha sozinha Automático Então a clarabóia É muito importante Também no motorhome Para tirar o calor De dentro E umidade E o banheiro Aqui a gente Deu um up nele Fez um tablado De madeira Aqui Para não ficar empoçado A água Então esse aqui É bem legal E quando a gente Vai tomar banho A gente tira O porta-pote E coloca aqui No corredor Embaixo da mesa Tá Então é assim Que a gente toma banho O chuveiro Ele fica aqui Né Geralmente Toma Normal Ele Originalmente Ele vem com esse Escorinha Mas a gente Optou comprando Esse aqui maior Ele coloca lá em cima E toma banho Como se fosse um Chuveiro normal Como se fosse um Chuveirinho normal Então a gente coloca lá em cima E daí usa ele mesmo Aqui na pia Para escovar o dente Lavar o rosto Usa dessa forma aqui Aqui Então ele fica preso aí Tá Então é assim que funciona E aí vai o papel higiênico Também E se você não se lembra Aqui atrás Fica o aquecedor de passagem E aqui fica O bujão de gás Aqui atrás dessa paredinha Então a água esquenta rapidinho Você liga ali Ela já esquenta Porque ela tá bem atrás Aqui bem perto Do chuveiro Então isso aí Esse aqui é o nosso camper Se tiver alguma dúvida Aí nos pergunte Nos questione A gente tá muito contente A gente tá muito contente com ele Acho que é um baita de um projeto Para viajar Com a caminhonete 4x4 Ele também Eu vou deixar aqui no card As modificações que a gente fez No camper No vídeo E ele é muito rápido Para tirar e colocar também Demora em torno de 15 20 minutos 20 minutos Para tirar Muito rapidinho Então é bem prático E não tem custo nenhum Para manter ele Então para nós Tá show de bola Se alguém tiver alguma dúvida Pergunta Ah E tem também A TV externa Que eu vou deixar Depois aqui Vou fazer o vídeo Lá de fora Da TV externa Valeu Só para mostrar para vocês Aqui Que a TV Ela pode ficar aqui Tá Como pode ficar Aqui na lateral Também Deixa eu Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Aí Eu acho que eu Mexi no cabo Deixa eu dar um pause aqui Agora tá sem o carro Aqui Mas a caminhonete Vem até aqui E daí dá para assistir A TV Tanto aqui Como aqui Tá Então essa opção externa Aqui Que eu tinha esquecido De mostrar antes Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL Música É isso aí pessoal A escolha do camper foi Essencial A gente já passou por motorhome Trailer E chegamos no camping e a gente se encontrou A gente viu no camper uma possibilidade boa De fazer 4x4 Assim leve Acampar em alguns lugares remotos Que a gente gosta, não depender tanto do camping Então a gente se encontrou muito no camper E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá um joinha Se inscreve também no nosso canal do Instagram Onde a gente dá muitas dicas Mostra muitas coisas Vou deixar aqui E muito obrigado por nos acompanhar E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do tour E até a próxima Muito obrigado turma Valeu Fica aí agora com mais imagens Abraço Agradeço muito aí Por você ter visto o vídeo até aqui Valeu Até a próxima